Se tem contemplado feliz, a gente mostra por aqui. Olha só a Raiane de Nossa Senhora das Dores. Ela levou 5 mil reais. Continuar comprando que uma hora vai chegar. Garantiu Caju Cap na banca da Jéssica. Já os 6 mil reais saiu para o pequenino Miguel. Olha a sua mamãe, a Poliana, representando o seu filhão. Acredite, a sorte bate na hora exata. A promotora pequente foi a Raíris. Eu vendo pelo WhatsApp, 9 e meia, 59, 36, 20. Já a Honda Start, zero quilômetro, saiu para o Samuel de Itapuranga. Olha ele na foto. Garantiu Caju Cap com a Josefa. Vendo em povoado, Colônia, Sapé, Sapé, Chã, Tapera, Telha, Coruja. Compre e acredite. Assim como o Samuel ganhou, você pode ganhar. E essa semana pode ser com você. Adquira agora mesmo o seu título que você pode mudar de vida.